Como colocar uma foto de usuário no Windows 11? Fala galera, beleza? Leonardo Paeva de volta com mais um vídeo. Vídeo de hoje você aprende a colocar uma foto de perfil ou usuário no Windows 11. Antes disso, se convida a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre, para facilitar você. Então galera, você acabou de instalar o Windows 11 e quer colocar uma foto de perfil ou usuário. Quando você loga, aparece uma fotinho aqui e você está querendo colocar a foto e não sabe aonde colocar uma foto aqui de usuário. Então é muito simples. Vai clicar com o botão direito do mouse na sua área de trabalho e vai escolher a opção Personalizar. Em personalizar, você pode mudar várias coisas, inclusive a cor e a tela de fundo. Mas isso aqui não é o intuito do vídeo. Vamos mudar somente a foto de usuário. Então vamos clicar aqui em contas e vamos clicar em suas informações. Aqui vai dar duas opções para você colocar a foto de usuário. Ou tirando uma foto rapidamente usando a sua webcam ou escolhendo um arquivo. Vou clicar em escolher um arquivo e vou clicar em procurar arquivos. A minha foto está na pasta imagens. Então somente você vai escolher a foto e vai escolher a opção Escolher a imagem. Somente isso galera. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu!